Assinale a alternativa correta sobre a vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis. Alternativa A. A atual listagem das doenças de notificação nacional foi estabelecida pela OMS. Dentre as funções da vigilância epidemiológica estão o processamento dos dados coletados, análise e interpretação dos dados processados. A notificação, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre notificação compulsória, não precisa ser sigilosa, podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário, mesmo que não haja risco para a comunidade. O CIAB, que é um sistema de informação, é o principal instrumento de coleta de dados de notificação compulsória. Aqui a gente já vai fazer um link com notificação compulsória. Dois minutinhos. Me ajuda aí nessa questão. Qual a alternativa correta da questão 10? E aqui a gente vai tirar várias informações muito importantes. Qual a alternativa correta? Lista, listagem de doenças de notificação compulsória é uma listagem nacional, aonde nessa listagem tem todas as doenças que são obrigatórias realizar a notificação compulsória. O que é notificação compulsória? Quando se tem confirmação ou suspeita dessa doença que está neste rol, que está nessa listagem de doenças de notificação compulsória, tanto os profissionais de saúde quanto qualquer cidadão, ele tem a obrigação de comunicar a vigilância sobre o aparecimento dessas doenças. Olha só a alternativa A. A alternativa A, ela pergunta assim, A atual listagem das doenças de notificação nacional foi estabelecida pelo OMS. Se as doenças de notificação nacional já se fala que é notificação nacional, quem que estabelece? Quem estabelece a listagem de notificação nacional é o Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde não tem nada a ver com isso. Quem estabelece a listagem de doenças de notificação nacional é o Ministério da Saúde. O SEAB, que é Sistema de Informação da Atenção Básica, é o principal instrumento de coleta de dados de notificação compulsória. O principal instrumento de coleta de dados de notificação compulsória é o SINAN, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. A notificação, ela precisa sim ser sigilosa, não podendo ser divulgada fora do ambiente médico sanitário, ok? A não ser que coloque em risco a comunidade. Mas a notificação compulsória, ela não é pública, ela não pode ser pública, ela precisa ser sigilosa. Imagina só, uma gestante está grávida, obviamente que a gestante está grávida, a gestante tem sífilis. O filho nasceu com, a criança nasceu com sífilis, com sífilis materna. E aí todo mundo lá da região vai ser avisado que aquela criança tem sífilis porque a mãe tinha sífilis. quando é que a notificação, ela pode se tornar pública? Quando aquela doença pôr em risco a comunidade. Por exemplo, lá no condomínio tem um indivíduo que ele foi no posto de saúde e ele foi diagnosticado com varíola do macaco. Essa doença varíola do macaco, ela vai ser comunicada, vai ser notificada. E aí as pessoas que tiveram contato com esse indivíduo, elas vão ser informadas. Mas por quê? Aquela situação epidemiológica, aquele agravo ou aquele evento, ele coloca em risco a comunidade. Mas não vai apontar quem que é o indivíduo que está doente. Vai apontar, vai avisar, vai comunicar à comunidade que houve um caso naquele local, naquele bairro. Ok? E a alternativa correta, B, dentre as funções da vigilância epidemiológica estão o processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados processados. Por que as doenças, olha só, por que as doenças, elas são notificadas? Por que existe aquela lista de doenças passíveis de notificação? Ou de agravos, por exemplo, passíveis de notificação? Agravos nem tanto, mas doenças. Aquelas doenças estão na lista de notificação compulsória ou porque elas são extremamente graves ou porque elas apresentam um grande potencial de contaminação. Ou porque elas são extremamente graves ou porque elas apresentam um alto poder de contaminação. A maioria delas é porque elas apresentam um alto poder de contaminação e o aparecimento daquela doença na população ela indica algum desequilíbrio até mesmo ambiental. Por exemplo, a febre amarela. O aparecimento da febre amarela, por que ela é uma doença de notificação compulsória? Não porque ela tem grande proliferação, não é porque tem grande contágio, é porque houve um desequilíbrio ambiental naquela região que fez com que houvesse uma explosão de casos de febre amarela. Olha a pergunta. Sem você ler aquela lista enorme de doenças de notificação compulsória, olha o que a nossa banca pergunta. São consideradas como doenças de notificação compulsória exceto hepatites virais, tuberculose, varíola ou candidíase? O que eu tenho que pensar se eu não consegui decorar, se eu não consegui entender a nossa listagem de notificação compulsória? Qual dessas doenças, elas são transmissíveis e com grande potencial de transmissão? Ou uma doença preocupante? Pensa por isso. As doenças da nossa lista de notificação compulsória são doenças preocupantes e doenças de grande proliferação, de grande potencial de contaminação. Dois minutinhos e eu vou ler aqui a perguntinha do nosso chat. Ana, é uma boa ideia. É assim, eu ia falar isso depois aqui da nossa questão. Existe uma lista de doenças de notificação compulsória nacional e existe uma lista de doenças de notificação compulsória do Estado. E alguns municípios também existem, mas aqui em São Paulo isso não é muito comum, mas, por exemplo, Norte, Nordeste, Minas, que nós temos algumas doenças que são mais específicas daquela região, dessas regiões. Então, existe uma lista de notificação compulsória municipal também. Minha indicação, dê uma lida no sábado, 5 horas da tarde, véspera de prova, na hora de descansar, você pega a listagem de doenças de notificação compulsória do Estado de São Paulo. Qual que é o perfil da SH Dias? Fazer perguntas de notificação compulsória nacional. Esse é o perfil dela. Mas, a minha indicação é que esse perfil também pode mudar. Então, dá uma passadinha. Não tem muita diferença entre a listagem nacional e em São Paulo, porque não tem uma doença que seja muito específica do Estado. A maioria acompanha mesmo a lista de notificação compulsória, a não ser Norte de Minas e Norte e Nordeste, que tem algumas doenças. Por exemplo, região da Amazônia, e algumas doenças que são mais características específicas dessas regiões. Mas, eu acho interessante, tá, Ana? Dá uma olhadinha na lista. Belezinha? Gente, essa é fácil, né? Nem precisa decorar, obviamente, que as doenças de não notificação compulsória, que não fazem parte da lista de doenças de notificação compulsória, é a candidíase. Jandira, Clínico Geral, 2014. Dentre as substâncias químicas seguintes, indique a que possui propriedades radioprotetoras. Cincavit, cistiamina, vitamina A, actinomicina. Vamos lá. A vitamina A, não. A vitamina E, sim. Lembra que eu falei pra vocês lá? A vitamina E. A cincavit, pessoal, eu nem faço ideia do que seja. Eu sabia que eu tinha esquecido de ver alguma coisa. Aqui, cincavit. Extraída manualmente. Vamos ver o que quer ser cincavit. Vamos ver juntos aqui, ó. É indicado para hemorragias, falta de vitamina K1. Então, não tem nada a ver, tá? Fitomenadiona, indicado após o tipo de coagulação, quando causado por deficiência de vitamina K1. Então, isso daqui é pra diminuição de vitamina K, problemas circulatórios, etc. Actinomicina, pessoal, se eu não estou enganado, é um antibiótico. Vamos ver juntos. Antineoplásico, perdão. É um derivado. Estreptimesis marfúria, sendo puxado por actinomicinas. É um antineoplásico. Ou seja, ele vai diminuir as chances de uma neoplasia, ou até mesmo diminuir uma neoplasia já instalada. Agora, a cisteamina é uma substância que eu fui conhecer justamente quando eu fui procurar para a aula de hoje, pessoal. Ela é um creme, ela serve para clarear manchas escuras, mas também ela ajuda a evitar a penetração da radiação e alterar o DNA, alterar a molécula do DNA. Certo? Então, a cisteamina é uma substância radioprotetora. As demais, não. Sincavite é complexo vitamínico K. Vitamina A, não. É a vitamina E. E a actinomicina é um antineoplásico. Assinale a alternativa incorreta. Eu brinco, SHDs sendo SHDs, né? Assinale a alternativa incorreta sobre a terapia pulpar em odontopediatria. Então, terapia pulpar em odontopediatria. Vamos lá. Quando a pulpectomia é realizada em dentes descidos, os canais radiculares são saneados, alargados, desinfectados e preenchidos com material não reabsorvível, como a guta percha. Já temos o erro aí logo de cara. Os dentes são saneados? São. São alargados? São. São desinfectados? São. São preenchidos com material não reabsorvível? Não. Tem que ser reabsorvível para ele sofrer a risólise. Para piorar, ele ainda põe... Para completar, né? Ele põe guta percha, que é para vocês saberem que não é mesmo essa alternativa. Então, a incorreta, logo de cara, a gente já mata. Pelo não reabsorvível e pela guta percha, que é um material plástico. Então, essa daqui já é errada. Vamos às outras alternativas, porque nisso a gente tira outras dúvidas. A pulpotomia está indicada quando a remoção do tecido careado resulta em exposição pulpar em um dente descido com pulpa saudável ou com pulpite reversível. Quando você está removendo a cara, e lembra que eu falei? Você está removendo a cara. Já infectou, ele falou aqui que tem tecido careado. Então, mesmo que a pulpa fosse saudável ou com pulpite reversível, você pode fazer a pulpotomia, que vocês podem encontrar como pulpotomia ou pulpotomia. As duas formas estão corretas. Então, corretos, tá? Apsificação é um procedimento indicado para dentes permanentes não vitais com risogênese incompleta? Sim, se você tem um dente que sofreu um traumatismo, necrosou, mas a risogênese não estava completa, ou teve uma necrose pulpar por cárie, mas a risogênese não está completa, você não vai partir para a endo antes de fazer a apcificação. Você tem que formar aquele ápice para fazer a endodontia. Então, está correta. Tá certinho. Pulpotomia é a amputação da porção coronária da polpa de um dente não vital em situações de exposição pulpar mínima por trauma ou durante a remoção de tecido careado. Essa daqui também é incorreta, tá, gente? Porque a pulpotomia da porção coronária é de um dente vital. Então, aqui tem um erro nessa questão, tá? Essa daqui está totalmente errada, mas aqui seria a pulpotomia, vocês fazem um dente com vitalidade, tá? Quando você expôs a polpa por trauma e teve uma infecção ou quando está removendo o tecido careado. Então, aqui tem um erro, tá? A pulpotomia você faz um dente com vitalidade, porque você vai manter o remanescente vital. Então, aqui alguém poderia entrar com recurso dizendo que essa daqui também está incorreta, tá? Então, aqui a gente tem um erro nessa questão, porque é a polpa vital. Questão 24. Eu gostei dessa banca porque eles são papum, né? As questões sem muita enrolação, sem muitas churumelas. Qual o pH considerado crítico para o início da dissolução da apatita nos elementos dentais? Falei isso várias vezes durante a aula, tanto quando eu falei de care, quando eu falei de flúor. Então, para que vocês têm que saber, a hidroxapatita ou apatita floretada, ela vai ter sua dissolução qual? Na ausência de flúor, o pH crítico é 5,5. Então, abaixo de 5,5 desmineraliza. Na presença de flúor, que hoje quase todo mundo tem presença de flúor, o pH crítico é 4,5. Ou seja, a dissolução acontece quando fica abaixo de 4,5. E para a dentina, tá? É o pH 6,5. Então, ele está falando que ele quer saber aqui, papum, pH crítico para a dissolução da apatita, ou seja, no esmalte. Qual que é? Ele não falou se é na ausência ou na presença de flúor, mas nem teria o 4,5 aqui, ele nem aparece para causar confusão. Então, a gente pensa que é na apatita normal, vinda da natureza, sem a presença do flúor. Então, seria o pH abaixo de 5,5, alternativa B. Aqui tem, aqui, ó, abaixo. Para quem tem dúvida, sempre fica a dica, né? Vocês devem ter tido na aula de matemática, né? Só fazer um risquinho. Vira um 7, vira um 4. 4 é menor que 7. Então, quando é viradinho para cá, é menor. Quando é viradinho para cá, é maior. Então, para quem não sabia, fica a dica. Então, alternativa B de bola. Essa questão foi a questão de Jandira para Clínico Geral em 2014. E, para minha surpresa, em Itapira, em 2014, caiu exatamente no mesmo ano a mesma questão, com as mesmas alternativas, tá? Não mudou nada. Geralmente, a gente vê questões se repetindo, né? Da mesma banca, mas que muda a alternativa. Um pergunta na presença de flúor, estou na ausência. Essa questão foi idêntica, idêntica em todos os sentidos, tá? PH crítico para o início da dissolução do apetite, que é menor que 5,5. Alternativa B. Então, a questão foi idêntica, 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 tá? E, por hoje, essas foram as questões da banca. Era uma banca que eu ainda não tinha trabalhado, SH Dias. Gostei, tá? As questões que eu questionei foi uma ou outra, mas por atualidades, né? A gente percebia que eram questões antigas, de 2012, geralmente já de 2019, já estavam bem atualizadas. Então, foram poucos questionamentos, mas por essa questão de atualização. Então, é uma banca prática, é uma banca que vai direto ao ponto, é uma banca que não enrola muito no enunciado. Quem já assistiu aula minha vê que tem algumas bancas que eu fico com muito questionamento, que eu implico muito com as bancas, né? Mas essa banca, SH Dias, eu não conhecia ainda, fui estudar as questões e percebi que é uma banca que tem essa característica. direcionamento, papum, sem muita enrolação nos enunciados, que vai direto ao ponto. E as questões mais recentes me mostraram ser uma banca mais atualizada, né? Principalmente em 2019, quando ele já estava falando de CARI, não ser transmissível, com os conceitos novos, né? De não ser uma doença infectocontagiosa. Isso me chamou muito a atenção, de uma forma positiva. Assinale a alternativa correta sobre o granuloma piogênico. É uma lesão reacional e multifatorial? É resultante de agressões repetitivas e irritação local sobre a mucosa? Uma alternativa boa, né? A gente poderia eliminar. Eu sou muito emotivo. Eu falo dessas coisas, eu acabo me emocionando um pouco também. B, é uma lesão bocal benigna de natureza neoplásica? Com certeza não. Elimina. C, afeta indivíduos de idades variadas e com enorme predominância pelo sexo feminino? Não é uma enorme idade variada com enorme... Tem uma enorme predominância pelo sexo feminino. Não é uma enorme. Tem predominância, tá? Mas também a idade não varia muito, muito, muito. Ela é uma variação, assim, mais da adolescência para adulto jovem. É o mais comum. Então, por isso, essa alternativa está incorreta. E D, não existe relatos de influência hormonal. A gente falou, né, que a gestação é relacionada com o grano ampergênico e, então, isso acaba eliminando essa alternativa. E a alternativa A mesmo, né, como vocês colocaram, é uma lesão reacional e multifatorial. É resultante de agressões repetitivas. Então, gente que, por exemplo, né, o que que poderia ser essas agressões repetitivas? Por exemplo, presença de biofilme dentário nos casos de gengiva, né, nos granulomas piogênicos de gengiva. Ou mesmo mordida, né, nos casos de lesões em lábio, por exemplo. Mordeu uma vez, depois mordeu outra, repetiu. Pode ser um fator causal, né, do granuloma piogênico, sim. Então, é isso. Não entendi por que... A Josiane perguntou. Não entendi por que a C está errada. Vamos voltar. A C. Afeta indivíduos de idades variadas e com enorme predominância pelo sexo feminino. Ele tem uma predominância por sexo feminino, tá, Josiane? Existe essa predominância. Mas essa palavra enorme é uma palavra que dá uma conotação para a gente... Ai, na verdade, eu não estou mostrando, né? E outra coisa importante. Poderia estar certa essa alternativa? Poderia, tá? É que tem palavras que não combinam bem. E a A está mais correta, tá bom? Lembrem-se dessa coisa. De assinalar também é a mais correta. Porque a B, a C, eu até concordo que, assim, poderia estar, poderia. Mas essa enorme predominância é ruim. E afeta indivíduos de idades variadas? Também está certo. Porque tem uma variedade. Só que, assim, não é uma variância muito grande. Porque não acontece muito em idosos. Não acontece em criança. Acontece em criança, mas é errado. Está mais na faixa de adolescentes e adultos jovens. Mas eu concordo com você que essa alternativa, teoricamente, não está totalmente errado. Mas qual que é a mais correta aí? É a alternativa A. Tudo bem? Concordo. Concordo com você. Ana. Natureza neoplásica é sempre... Não. Natureza neoplásica pode ser neoplasia benigna. Lembra que o granulão apiogênico não é nem tumor benigno. Então, ele é uma lesão reacional. Apesar de lá no NERV estar classificado como tumores de tecido mole. Mas ele é melhor caracterizado como lesão reacional. Tem autores, né? O livro do professor Tomás, ele classifica essas alterações como processo proliferativo não neoplásico. Ele não chama de tumor. Que eu acho uma melhor denominação até. Processo proliferativo não neoplásico. Tchau. 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 Tchau.